A gente fala agora da greve dos caminhoneiros. Os trabalhadores anunciaram esta semana que podem retomar os bloqueios em estradas a partir de hoje. Representantes políticos formaram recentemente uma frente parlamentar em apoio aos caminhoneiros e apresentaram uma emenda que pode reduzir o preço do óleo diesel, que é a principal reivindicação dos manifestantes. A proposta apresentada ao ministro da Fazenda, Joaquim Levy, prevê a retirada de impostos do óleo diesel como alternativa para reduzir os valores do combustível. Os tributos seriam colocados em outras áreas, como nas operações de crédito, câmbio e seguros. Além disso, a proposta também pede mais crédito aos caminhoneiros para que possam custear dívidas pendentes.